Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva DBO na TV, com as principais notícias da pecuária brasileira. E a Conab divulgou na semana passada uma nova estimativa para a atual safra de grãos do Brasil e a previsão agora é de que a colheita seja a maior da história. E agora a gente vai chamar o apresentador Sidney Masco, que vai falar mais sobre esse assunto. Boa noite, Sidney. Seja bem-vindo. Boa noite, Renata. Muito boa noite para todo mundo. Com o compadre Raimundo na frente, tocando berrante, e o Zé Vicente no fundo, cuidando da culatra, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV vai levando adiante a lida, a boiada e a vida. E fazendo parada aqui nesta freguesia, já convida a companheirada para apreciar a apresentação da nossa função novidadeira do dia. Pois é, o caso que está sendo passado é que a fartura era para ser maior ainda disso que está sendo falado, do que foi falado pelo pessoal da Conab, né? Mas primeiro foi a seca que atrasou o plantio e agora está sendo aí a chubarada que está empacando a colheita em várias regiões do Brasil. Isso sem contar que, ao mesmo tempo, o mundo inteiro está querendo comprar os grãos brasileiros. Pois então, para adquirir informação de mais qualidade a respeito do que pode acontecer nesse eito, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o zootecnista Rafael Ribeiro, analista da Scott Consultoria. Boa noite, Rafael. Mais uma vez, é uma grande satisfação ter a sua presença aqui nesse nosso encontro virtual, semanal, com o pessoal da Scott Consultoria. Bom dia, seja muito bem-vindo, como sempre. Obrigado, Cid, boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos assiste. Para mim, para a gente, que é sempre uma oportunidade de falar com vocês aí. Bom, Rafael, falando assim no geral, né? O que é que o pessoal da Conab está esperando agora como resultado da safra atual de grãos do Brasil? Bom, Cid, como foi falado aí, né? Mais de 272 milhões de toneladas no total de grãos, uma safra recorde. Na hora que a gente analisa as duas principais culturas, né? A soja e o milho, a gente tem uma previsão de 135,2 milhões de toneladas para a soja. Também aí, se confirmado esse volume, a expectativa é de que será recorde, né? A safra recorde e 8,2% acima do colhido na safra passada, que é o recorde até então, né? E com relação ao milho, considerando aí primeira, segunda e terceira safra, são esperadas 108,06 milhões de toneladas no país. Também aí maior que o colhido da temporada passada, né? Um incremento de 5,4%. E se confirmado também esse volume previsto para o milho, a gente está falando também de uma safra recorde para o cereal aqui no Brasil. Rafael, agora, por que a maior safra da história não está tendo serventia para derrubar o preço dos grãos aqui no nosso mercado caseiro? Bom, Cid, a gente tem a questão dos atrasos na colheita, né? Que acaba restringindo a oferta, a disponibilidade interna nesse momento. A situação ainda foi mais grave aí em janeiro, fevereiro, né? Agora avançou um pouquinho mais, avançaram os trabalhos aqui no país. A gente tem também a questão, no caso, do milho, né? Os atrasos na semeadura da segunda safra, que traz bastante incertezas e aumenta aí o risco climático, principalmente, que pode refletir sobre a produtividade das lavouras de milho. Mas a questão do dólar também, né? Se a gente voltar um pouquinho no começo desse mês, a moeda norte-americana bateu aí R$ 5,80 por dólar, né? Recuou um pouquinho de lá, mas o câmbio também nos patamares hoje, entre R$ 5,50, R$ 5,60, colabora com esse cenário de preços sustentados aqui no mercado interno, dos patamares elevados que a gente tem visto, né? E um ponto importante também é a questão da demanda, né? Tanto pela soja, pelo milho, a gente tem um cenário bastante positivo previsto para 2021. Então, o conjunto desses fatores não tem deixado o preço cair fortemente. A gente viu aí nos últimos dias um cenário mais fraco para a soja em função do câmbio, mas ainda assim nós estamos falando de uma saca de R$ 170 no porto de Paranaguá, no Paraná. Agora, falando especificamente do milho, Rafael, como é que está o preço hoje? E o que é que isso representa, comparando com fevereiro desse ano e com março do ano passado? Hoje, na região de Campinas, em São Paulo, a referência é R$ 95,00 e R$ 97,00 por saca de 60 quilos. Em 30 dias, o preço do cereal subiu 13,3% na região. E na comparação com março do ano passado, a gente tem hoje o milho custando 74,1% mais. Nossa, é muita diferença, né? Rafael, agora o que está acontecendo hoje com a relação de troca entre o milho e a rouba do boi gordo? O preço do boi gordo subiu também ao longo desse primeiro trimestre de 2021, né? Mas a alta do milho está bastante superior à valorização verificada para a rouba do boi gordo. Então, isso refletiu uma queda no poder de compra do pecuarista. Atualmente, também pegando como referência a Praça de São Paulo, a gente tem aí a possibilidade de comprar 3,1 sacas de milho com o valor de uma rouba de boi gordo em São Paulo, né? E em relação a março do ano passado, o poder de compra do pecuarista diminuiu em 10%. Então, uma queda expressiva também com o milho subindo mais do que foram as valorizações verificadas para o boi gordo. Você estava falando do plantio da segunda safra do milho, né? Como é que está sendo o andamento aí do trabalho, falando assim no geral do país inteiro, Rafael? Ou seja, bastante áreas aí sendo plantadas, que devem ser plantadas fora da janela ideal de plantio, né? Como eu falei, um ritmo mais atrasado na colheita da safra de verão também impactou aí nos atrasos que a gente tem visto na semeadura do milho de segunda safra, né? Então, isso aumenta as especulações, as incertezas, né? E contribui também com esse cenário dos filmes que a gente tem visto no mercado interno. Lembrando que a safra de inverno, a segunda safra, é a principal safra de milho, né? É quase aí 75, 80% do volume total. Então, ela tem bastante importância em termos de disponibilidade do cereal aqui no mercado interno. Especificamente em relação à soja, Rafael, como é que está sendo a comercialização aí dessa safra, da parte que já foi colhida, das negociações para o futuro? Como é que está a situação? Eu trouxe aqui os números do IMEA, Instituto Mato Grosso de Economia e Agropecuária. Até março agora, a gente tem 75,1% da soja comercializada, né? Mas em janeiro, esse volume gera de 68,5%. 68,5% já negociado para a entrega futura, né? O que a gente viu, na realidade, ao longo do segundo semestre do ano passado, foi uma forte antecipação na comercialização em função dos patamares, das altas que os preços tiveram aqui no mercado interno. Agora, em função dos atrasos na colheita, a gente também aí tem as entregas atrasadas, né? O que a gente viu aí também foi muitos agricultores também não cumprindo o contrato em função da alta que a gente viu esse ano também no preço da soja aqui no mercado interno, mantendo aí em patamares elevados, exemplo do que foi 2020. Quer dizer que vale a pena pagar a multa, no caso, Rafael, do que... Vale mais a pena pagar a multa do que entregar o produto no preço que foi contratado? Depende do contrato, né, Cid? Mas pensando aí que o preço da soja em relação ao ano passado, a soja, o farelo de soja, estão falando de 90, até mais do que o dobro do preço. Em muitos casos, sim, a valorização foi superior ao valor da multa no contrato. Agora, como é que está a relação de troca entre o farelo de soja e a rouba do boi gordo? Sim, gente, também a gente teve aí no caso do farelo de soja, hoje cotado aí na região sudeste aqui entre 2.500 e 2.800 reais por tonelada, uma valorização bem mais forte em relação também ao que subiu o preço da rouba do boi gordo, né? Hoje essa relação em São Paulo está em 9,4 arrobas de boi gordo necessárias para a compra de uma tonelada de farelo de soja, né? E essa quantidade de arrobas é 31,2% mais ou 2,2 arrobas a mais, né? Na comparação com março do ano passado. Então, de maneira geral, tanto com relação ao milho, né? O alimento energético, quanto com relação ao farelo, a gente teve aí uma perda nesse poder de compra do pecuarista, pesando bastante no custo da alimentação desde o ano passado. Falando agora de milho e de soja, né, Rafael? Qual é a previsão para o comportamento dos preços aí no curto e no médio prazo? A gente deve ter aí o clima e o câmbio como os principais fatores de direcionamento das cotações aqui no mercado interno. A gente viu o câmbio um pouquinho mais fraco nos últimos dias, mas ainda assim, como eu falei, em patamar elevado, né? E a preocupação com relação às chuvas em algumas regiões, esse quadro bastante heterogêneo, né? Então, em algumas regiões, os trabalhos avançando mais e em outras as chuvas ainda prejudicando. Então, por curto prazo, considerando um câmbio um pouco mais firme, a tendência é de que o mercado também siga andando de lado com possibilidade de alta. Agora, se o dólar cair, principalmente na soja, né, que a gente tem esse reflexo mais direto sobre as cotações, a tendência é que o mercado siga mais fraco, como a gente viu nessa terceira semana de março, né? Mas, do lado dos fundamentos, a gente tem uma demanda firme e essa chegada mais lenta da safra de soja, de milho no mercado como fator positivo agora, por curto prazo, pensando em termos de sustentação, pensando no preço de venda no vendedor, né? Rapidamente falando em termos de mercado internacional, Rafael, como é que está a China? Só uma curiosidade nossa aqui. Como é que a China está participando do mercado, especialmente da soja, né, que se esperava que eles fossem comprar muito aí nesse período? Ou seja, bem comprado, as expectativas do SDA são de 100 milhões de toneladas importadas pela China esse ano, então um crescimento em relação ao ano passado e não só comprando mais soja, né, com a retomada da produção deles de suínos, esmagamentos por lá, mas também aumentando produção de frango, produção de bovino, isso tudo demandando mais soja e mais milho, né? O SDA falou que a China deve comprar também 24 milhões de toneladas de milho esse ano frente a 7 milhões adquiridas no ano passado, né? Então, uma demanda firme em função também da produção deles lá, retomando, no caso, suíno e crescendo, no caso, os outros setores. Agora, com o preço dos grãos nessas alturas que eles estão, né, o que vai acontecer, Rafael, com o confinamento nessa próxima temporada? Suílio, provavelmente a gente deve ter uma intenção um pouco menor agora nesse primeiro giro, né, já que os preços de venda futuro, que é uma referência, apesar da reação forte nos últimos dias, ainda tem espaço para crescer, a gente acredita, principalmente no segundo semestre. Do lado da alimentação, a gente tem um custo aí no patamar elevado, como foi ano passado, não só alimentação, mas também a reposição boi magro pesando bastante nessa conta, né? Então, a gente acredita num cenário mais positivo para o confinamento, mais atrativo para o confinamento no segundo giro, acreditando também num cenário de preços mais, em patamares mais altos, pensando aí nos contratos de outubro, novembro, que são referências precisando mais de segundo giro, né? Então, vai depender bastante da evolução do preço da rouba do boi gordo e a gente acredita que essa evolução deva ficar mais forte no segundo semestre, período de intressapra. Tá certo. Evidentemente que a gente vai acompanhar e pedir sempre ajuda para vocês aí da Scott para a gente entender o mercado. Rafael, muito obrigado por mais até sua participação no nosso programa. Grande abraço para você, manda um abração para toda a turma da Scott e até a próxima. Obrigado, Sidney. Uma boa noite para você e uma boa noite para todos. Até a próxima. Até. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital de São Paulo, com a companheira Renata Afonso. Obrigada, Sidney. Como sempre, ótima entrevista com o pessoal da Scott Consultoria. Daqui a pouco você volta com a análise de mercado e as cotações do boi gordo. E vamos agora para o nosso primeiro intervalo e na volta as informações do mercado do boi magro e da reposição. Até já. Estamos de volta com o Terra Viva, DBO na TV. E vamos agora as informações do mercado do boi magro e da reposição. No Paraná, a relação de troca piorou e o poder de compra do pecuarista caiu. Na média de todas as categorias de animais para reposição, o aumento foi de 1% na comparação com o mês passado. É o que mostra o levantamento mais recente feito pelo pessoal da Scott Consultoria. No mesmo período, o preço do boi gordo registrou queda de 1,4%. O cenário de alta no mercado de reposição e queda no mercado do boi gordo fez com que a relação de troca para o recriador invernista despencasse 2,4% no intervalo analisado. De acordo com o relatório, a maior queda observada na relação de troca ficou para o garrote, resultando em retração de 3,6% no poder de compra. Em fevereiro deste ano, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, era possível comprar 1,56% garrote e hoje o pecuarista consegue comprar 1,50%. No estado, as negociações estão travadas por causa das cotações em alta. Para os próximos dias, os analistas esperam que a atenção do comprador se volte para o mercado do boi gordo, mesmo com a oferta restrita de animais para reposição, sendo um importante fator de sustentação dos preços. E olha só esse número, o valor bruto da produção agropecuária deve chegar a 1,32 trilhão de reais este ano. Um crescimento de 12% na comparação com o resultado de 2020. A projeção é do Ministério da Agricultura. Mesmo com os prejuízos causados pelo clima, as lavouras geraram R$ 708,3 bilhões, um aumento real de 15,4%. Já a pecuária registrou R$ 323,9 bilhões, crescimento de 5,4% em relação a 2020. Na agricultura, os principais destaques são arroz, cacau, laranja, milho, soja e trigo. A soja teve aumento real no valor de 73% nestes dois anos. Os aumentos nos valores da soja e do milho foram os mais elevados desde 1989. Na pecuária, as principais contribuições são das carnes bovina e de frango, além do leite. Já suínos e a produção de ovos registraram queda no VBP. Entre os fatores que impulsionaram o crescimento do valor bruto da produção, estão também os preços mais altos dos produtos agropecuários, além do maior investimento em tecnologia e na incorporação de novas áreas. O VBP mostra a evolução do desempenho das lavouras e da pecuária ao longo do ano e corresponde ao faturamento bruto registrado dentro das fazendas. A Band está realizando uma campanha nacional de doação de alimentos. Por causa da pandemia do novo coronavírus, tem muita gente passando fome, infelizmente. Você também pode ajudar. Veja como. Diante da gravidade da situação, o grupo Bandeirantes de Comunicação decidiu lançar uma campanha nacional de doações. Band contra a fome. Abrace esta ideia. O propósito é fazer uma ponte entre pessoas que querem doar, entidades assistenciais e as famílias que mais precisam de ajuda. As doações serão arrecadadas por entidades parceiras, como a ONG Gerando Falcões. Posicionando a câmera do celular, nesse QR Code que está na tela, você é encaminhado para a página de doações. A CUFA, Central Única das Favelas, também faz parte da campanha. Vamos para mais um intervalo e na volta tem as informações do mercado do boi gordo, as cotações do dia e também o versinho lindo, o caipira, do nosso editor Sidney Maschio. Até já! De volta com o Terra Viva, DBO na TV. E agora o assunto é o comportamento do mercado do boi gordo. Quem tem as informações é o querido companheiro Sidney Maschio, que está de volta aqui no nosso rancho eletrônico. Sidney, uma ciumeira aqui no estúdio, porque eu falo que você é um querido. Muito obrigado! Eu fico muito lisonjeado, que palavra bonita, né? Mas então, Renata, muito obrigado, né? E o caso que tem para ser contado é que, depois de ter começado aí, de ter entrado na metade derradeira do mês, andando numa toada até mais animada do que estava sendo esperado pelo povo do mercado, a nossa praça boiadeira agora já está indo outra vez no passo de Jabuti Manco, tentando subir barranco de rio em dia de chuva. O caso que está sendo passado é que o carretão continua imbicado no rumo de subida do estradão, né? Mas o que está acontecendo é que agora ele sobe numa hora para empacar logo em seguida. E sendo que o motivo principal dessa situação atual é a grande preocupação de todo mundo no EITO, a respeito de qual vai ser o comportamento do consumidor daqui para frente. Com o avançamento descontrolado da pandemia e o fechamento do comércio em várias das principais regiões do país, as vendas de carne no varejo, que já estavam muito fracas, né? Assim como toda a economia nacional, devem levar aí mais uma forte lambada nos próximos dias. A esperança de uma melhora continua sendo a volta do pagamento da ajuda emergencial do governo federal, mas o problema é que ela ainda demora para chegar na mão do povo brasileiro, que está precisando demais desse dinheiro. De qualquer maneira, daqui até lá, o companheiro boiadeiro pode contar ainda com um forte apertamento na oferta de gado terminado para não deixar a Arroba pegar de novo o rumo de descida na ribanceira, né? No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações só em cinco das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que em todas elas o preço subiu. E a responsabilidade de fazer a recitação dessa relação para a atenção do companheiro pecuarista está na mão da querida colega, companheira, apresentadora e jornalista Renata Afonso. Acompanhe. Vamos começar pelo sul de Minas Gerais, onde houve a alta do boi, que agora custa R$ 295,50 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Na região sul de Goiânia, aumento só no preço da fêmea, que está cotada agora a R$ 282,50. Em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, o boi está sendo negociado a R$ 287,50. No sul de Tocantins, a alta foi geral, o macho vale agora R$ 284,50 e a vaca R$ 276,00. No norte do estado, o novo preço do boi é de R$ 284,50. Aqui, no estado de São Paulo, tanto em Barretos quanto em Araçatuba, o mercado continuou estável, com o macho sendo falado na base de R$ 300,50, nas mesmas condições de pagamento. Tá certo, então. E o versinho caipira, que agora vai ser recitado, está publicado na sessão Onça e Pescaria, do meu versinhos de caipira terceira fornada. Então, vai ouvindo. No morrer do dia, o Zé Garcia, desconfiado da minha habilidade, me desafiou para uma pescaria no Ribeirão da Saudade. Estando embarcado, eu fui projeando assim à toa, deixando a canoa correr na taboa, até chegar no espraiado, que é onde eu sei que o pintado fica amoitado. E nessa hora, deixei esse meu parceiro admirado, porque eu sou ligeiro neste riscado, e nem bem ele tinha apoitado, eu já estava com o primeiro peixe fisgado. É tudo verdade, viu, gente? Então, vou ficando por aqui, me despedindo de todo mundo, deixando um abraço para todos e recomendando mais uma vez, cuidado, cuidem-se, tomem conta das pessoas que são da nossa relação e as pessoas que a gente ama. A pandemia está fora de controle e a gente precisa se cuidar. Um abraço, então, e até amanhã. Eu devolvo a vez de falar para você, Renata Afonso. Obrigada, Sidney. Boa noite para você. E o DBL de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.